A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 39 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperar, diz. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Querido irmão, querida irmã, a virtude da vigilância é fundamental em nossa existência cristã. Estar sempre prontos para a visita do Senhor. Vigilância para quando o Senhor voltar e nos chamar a todos. Vigilância para quando terminar a nossa caminhada aqui nesta terra. Vigilância na prontidão para viver continuamente a sua palavra. A virtude da vigilância traz consigo também uma outra palavra que é responsabilidade. Responder com fidelidade aos dons que nosso Senhor nos concedeu, que não foram poucos. E estes dons devem trazer-nos a capacidade de dar aquilo que corresponde à nossa capacidade e prontidão. O que nós sabemos fazer. Deus não nos pede além do que nós sabemos, além do que nós podemos. No entanto, pede a cada momento esta disposição para dar o melhor de nós mesmos, sem relaxamento, sem má vontade. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto